Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal o Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Estamos aqui hoje à mesa para trazer o completão do novo amor. É um tema que vocês sempre gostam e gostamos de trazer ele ao sábado, que é um dia que a gente pode sentar, ouvir. E se você está chegando aqui, que não seja no sábado e qualquer outro dia da semana, se aproxegue na cadeira, porque nós vamos ter grandes revelações com relação a esse novo amor que está para chegar em sua vida. E para isso, trouxemos os nossos oráculos, onde vamos ter os detalhes, vamos ter letra do nome, área de atuação profissional, localização e mais. Teremos também a Cigana do Oriente, para trazer revelações pontuais, e o Tarô do Ciro Marquete. Então, vamos juntos, juntos à espiritualidade, que vai estar aqui atuando junto conosco. Peço para que você se conecte com uma das duas opções de leitura. Temos o Olho que Tudo Vê, perdão, temos o Olho de Horus, que será a nossa primeira leitura, e temos o Olho que Tudo Vê, que será a nossa segunda leitura, com o qual você se sente mais conectado. Para ambas as opções, teremos todas essas fontes aqui de pesquisa e canalização com relação às energias desse novo amor que vai se manifestar na sua vida. Ao final, vamos ter o nosso decreto, onde vamos pedir sim a intercessão divina, e que possamos viver esse amor verdadeiro, que eu tenho certeza que você vai viver. E agora a gente vai só analisar as energias, para te facilitar um pouco, e não cair aí em qualquer papinho, não é meu amigo, não é minha amiga. Vamos juntos? Nós vamos iniciar com o Olho de Horus. Vou deixar o Olho que Tudo Vê aqui ao lado, vou deixar o Olho de Horus aqui, sinalizando, vou tirar os decks, a gente vai trazendo conforme fomos avançando em nossa leitura. Você que se conectou ao Olho de Horus, se concentre aqui conosco, firme seu pensamento, respire, inspire, e vamos juntos, autorizo o plano espiritual para que se manifeste, e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas, que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade, assim seja, assim é, e assim está decretado. Vamos juntos com a graça e proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Vocês não chegaram aqui à toa, e certamente há uma mensagem do Universo para ser canalizada e entregue a cada um de vocês. Peço para vocês, deixem seu like, se inscrevam aqui em nosso canal. Seja sempre muito bem-vindo e sempre muito bem-vinda. Vamos juntos? Vamos aqui. Completão do novo amor. Olha esse rei chegando em sua vida para te coroar. Ele tornar a rainha uma mudança grandiosa de vida. As escolhas. E você, uma rainha também, nesse trono junto com esse rei. Você é muito madura, né? Você já passou por experiências, já tem a sua bagagem emocional, sabe muito bem o que plantar para poder colher como você deseja. Não há mais aquela inocência que te cega. Não é mais qualquer papinho que vai te ganhar. Mostra muita convicção e muita certeza. Aqui nesse deck, estamos numa tiragem coletiva. Vamos adequando as nossas realidades, tudo bem? Aqui me sai sim viúvas, pessoas que já passaram, já vem de uma relação de divórcio, tá? Fala de pessoas com essa carga de experiência. Se você não tem, passou, se você não passou por essa experiência de um divórcio, ou de uma ruptura que realmente veio de um relacionamento mais longo, ou se tornou até mesmo, por um acaso, o destino se tornou viúva, tá? Calma, a deck é a sua realidade. Tenho certeza que você já passou por muitas histórias que também te amadureceram, te tornaram muito à frente do seu tempo. Porque me saem aqui pessoas muito, muito sólidas com relação ao que creem. São pessoas muito corretas, muito coerentes, tá bom? Amadurecimento, saindo novamente aqui fortificado, novidades chegando em seu caminho. Vamos ter cuidado com quem a gente conta e fala sobre as nossas vitórias, porque muitas das vezes a gente está entregando ouro para o bandido, para um relacionamento, para uma história de amor. Seguir o caminho da luz e dar certo, não precisa de plateia. Muito menos sair contando o que a gente ainda está vivendo e experienciando. Pode ser que hoje aconteça uma situação com você. Amanhã você já absorveu esse impacto, você já redefiniu estratégia e já pensa até diferente do que foi ontem. E aí se você conta ontem para alguém, aquele alguém vai absorver da forma da experiência daquela pessoa e vai ainda limitar a sua jornada por aquele fato. Então não é melhor a gente guardar o segredo para... Não é nem segredo guardar a nossa vida para a gente. Se quiser contar para alguém, pega um livro, escreve, que você vai ver como vai passar à vontade. Não é todo mundo que sabe receber e celebrar junto a você as suas conquistas. Claro que existem pessoas que são de bom coração e que sabem viver em harmonia com outras pessoas e recebem de uma forma positiva o progresso do outro, a conquista do outro. Mas são poucas. Saiba reconhecê-los, porque o amadurecimento, você já caiu muito do cavalo. Você já teve decepções aí de pessoas que você julgava ser realmente incríveis em sua vida e, na verdade, não era nada daquilo. Você já viu esse papo aqui que a gente está conversando sobre traições aqui. Você já passou por alguma traição? Pessoas que vêm de algum divórcio, traz um desgaste, traz sim, traição, tá bom? Mas sai esse ressurgimento, esse renascimento. Você saindo dessa energia densa e indo para um novo portal, uma nova luz, uma nova história. E vem um rei de realização. Mas você tendo o poder de escolha. Como assim o poder de escolha? Você terá opções. Você não ficará apenas com uma pessoa e essa pessoa já vai ser o amor da sua vida. E mostra outras pessoas encantadas por você. Você é uma pessoa de muita luz, tá? Você atrai olhares. Embora, às vezes, você tenha seus momentos de altos e baixos, você consegue diferenciar, saber o momento do sofrimento só com você mesma e o momento da alegria em público, né? Colocar aquelas máscaras sociais, porque vamos compreender, né? Que há momentos que a gente tem que estar sorrindo mesmo por dentro, estar com alguma mágoa, porque são os teatros sociais. Isso existe, faz parte do convívio. Dentro do lado profissional, nada tem a ver com o seu emocional. Então você tem que estar ali de pé, cumprindo com as suas obrigações e responsabilidades. Entende? Nesse sentido. Mas voltando aqui à traição, há algo que é um fato. Ninguém é traído por desconhecido. Quem te trai é exatamente quem dormiu com você. Você permitiu adentrar a sua vida. Quem trai, geralmente, é aqueles que a gente já estendeu a mão. Pode reparar isso. Isso é uma verdade. Geralmente, a traição não vem do inimigo. Porque você já sabe que aquela... Quando é alguém que você já desconfia, que o santo não bate, a energia, as crenças conflituam, dali você já espera que algo ruim possa vir, uma rasteira pode vir. Então você não fica na condição de espera. Você já se precavém. Você joga na defesa. Mas a traição mesmo vem daqueles que a gente abre a nossa porta da vida. Aí sim vem a traição. Então toma cuidado com quem você coloca na sua casa, quem você coloca, quem você permite chorar com você e comemorar com você. Porque essas pessoas, muitas das vezes, podem estar até apenas buscando informações para depois usar contra você. Tem pessoas que não somente traição, mas que manipulam os outros ao seu favor, ao seu próprio favor, entende? Então vamos abrir os olhos com essas pessoas, para essa energia não estragar essas novidades que chegam em seu caminho, tá bom? Vamos ter perspicácia, vamos ter a... Vamos ter a malícia da vida. Teve um momento que nem cabe mais certos deslizes por inocência. Chega a ficar feio. Se chegar lá você não aprendeu ainda. Já tá aí com estrada, com experiência e você ainda não compreendeu, não vê essa maldade. Então calma, né? Entende? Compreendendo essa energia densa aqui, porque vem novidades em sua vida. Eita conversa, eita tricô, hein? Que cigana do oriente veio para te trazer. A nossa importância aqui junto às cartas é te colocar numa condição de ser vencedora. Antes que o mal venha, antes que o inimigo se manifeste, você já se coloca numa condição de que não vai ser isso que vai te derrubar. Você é uma pessoa muito grandiosa. Vem presentes da vida, novidades e alegrias, isso é um fato. E realmente tá um novo amor se manifestando. É novo, é alguém novo em sua vida, tá? Te trazendo realmente conquistas. Essa pessoa te conquistando cada dia, fazendo questão de se declarar. Essa pessoa não vai te ganhar num primeiro momento. Essa pessoa vai batalhar para abrir seu coração. Mas quando você permitir isso, vai ser uma entrega verdadeira. E um amor correspondido, realmente, mútuo. E essa pessoa é uma pessoa de muito caráter. É uma pessoa que já tem uma estabilidade de vida. Me fala muito sobre empreendedores. Mas vamos tirar depois com os oráculos, tá? E essa pessoa vem para te oportunizar uma nova oportunidade de vida, realmente. Vai te abrir muitas portas. Novas culturas, viagens, oportunidades, tá? É alguém que vem para ficar realmente em sua vida. Vamos ver aqui as características físicas desse rei que chega em sua vida. Em específico, né? O que vai realmente abrir as portas do seu coração. Porque tem outros que vão aparecer. Coisas de momento. Você é uma pessoa bela. Você é uma pessoa cativante. Você vai atrair olhares, certamente. Mas esse rei, realmente, que vem para ficar. Esse novo amor que vem para ficar em sua vida. Adequem a realidade, ao seu gênero, tá bom? Fala sobre uma pessoa aventureira, como eu disse. Gosta de viagem, conhecer novas culturas, tá bom? Não é uma pessoa que é presa a muitos padrões. Tem sim. Aquela tem de manter o seu conforto, a sua seguridade. Mas gosta de se dar novas oportunidades na vida. É uma pessoa que gosta de aventuras, tá bom? De estatura mediana. É uma pessoa reservada. Fala sobre cabelos loiros, militares, tá bom? Como assim, reservado e falante? A pessoa pode ser aberta com você, mas reservada para o mundo. É uma pessoa que... É uma pessoa de poucos amigos, porque prioriza os que tem. Os poucos que tem são bem verdadeiros, tá? Aventureiro gosta, sim, tá bom? Provavelmente possa gostar de esportes de velocidade, tá? De carro, de automobilismo. Vamos ver o que é mais. Aventura. Gosta de conhecer novas culturas. Isso aqui já tá bem claro nesse jogo. Pode ser que tenha ligação com bolsas de valores, com investimentos. Que é uma aventura. Vamos ver aqui a área profissional. Atuação profissional desse ser amado. Vamos lá. Tirar duas. Engenharia, você pega desde engenharia de alimentos, como em construção civil, pode engenharia de telecomunicações, tá? A área da engenharia, engenharia genética é muito ampla. E pode ser que a pessoa tenha formação com essa, né? Ou seja, tenha essa formação baseada em engenharia mecatrônica, engenharia, ou trabalha numa empresa que é ligada a esse meio. E ciências biológicas, tá? Galera da biologia, da biomedicina, da área de alimentos também, né? De animais, tá? Sai muito forte essas energias. Ou ser um funcionário público que atua dentro do ministério. Pode ser ministério, né? A gente fugiu o nome. Mas dos ministérios que tem aí, que tem essa ligação, tá? Com a área de construção civil e a área de... Do agronegócio também. Tá me saindo muito forte. A letra inicial desse ser amado pode ser a letra inicial, pode ser do apelido, pode ser iniciais, pode ser sobrenome, tá bom? Escute a sua intuição. Letra A, letra L, letra Y. Ali, né? O Ali, Muhammad Ali, é com I, né? Mas Ali, por que não? Ilana, Lala, por que não, né? Aderbal, Leonardo, Yasmin, Yuri, Yá, Úrsula, Euclides, Eustáquio, Lacerda. Vai, acordeon, vai adequando a sua realidade, tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Vamos ver agora, por fim, a localização desse ser amado. Vamos lá? Opa! Roraima já caiu aqui. Pode ser que a pessoa seja nascida, pode ser que a pessoa tenha algum vínculo profissional, tenha parentes, ou então faz, teve uma viagem recente pra esse lugar, adeque a sua realidade. Minas Gerais. Olha a Europa, temos aqui pré-Europa, mas puxada ali pro pessoal da Finlândia, Suécia, da Noruega, tá, os países nórdicos, é mais forte a energia pra lá. Espírito Santo e São Paulo, grande metrópole aí, berço de muita gente, né, que vive aí nessa ponte aérea. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado e que alguma dessas mensagens tenha sido positivo. Leve pra sua vida como um conselho e abra sempre seus olhos buscando evolução, que você alcance verdadeiramente muitas conquistas e vitórias, seja feliz no amor, seja feliz profissionalmente e a cada aprendizado te traga amadurecimento e que você cada dia mais realmente ilumine a jornada de vida dos outros, pra assim você também conquistar novos caminhos e novas histórias para serem vividas e saiba que você será muito feliz emocionalmente. Essa pessoa que vem, esse novo amor que vem, vem realmente te trazendo uma tranquilidade que você sempre buscou e sempre desejou em sua vida amorosa, tá bom? Agora vai, pode ter certeza. E é isso, vou aqui organizar pra gente dar início à nossa segunda mesa, aqui pra gente dar uma dinamizada. Olha só, olha a mágica, olha a mágica. Ah, o advento da tecnologia. Vamos dar início a vocês, meus amigos e amigas que se conectaram à energia do olho que tudo vê. Peço pra você, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Se quiser sugerir algum tema pra você ver durante aí os próximos vídeos sendo abordado aqui no nosso canal, deixe o tema aqui abaixo nos comentários. E se você, ao final, quer vir na nossa oração, onde vamos decretar que as forças divinas manifestem o amor verdadeiro em nossas vidas, também deixe seu nome e suas iniciais aqui abaixo nos comentários. Nós vamos juntos, sim, viver essa nova fase de vida buscando essa felicidade amorosa em seus caminhos. Tenho certeza disso. Vamos iniciar? Novo amor completão. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados. Gratidão pela oportunidade, gratidão pela proteção de nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá. Minha amiga e meu amigo, você quer viver o novo amor? Vamos permitir realmente, verdadeiramente, que isso se manifeste, tá bom? Vamos parar de apenas, lindo, de apenas ser espectador. Como assim? Vamos desenvolver isso, sim. Não vamos ser apenas espectadores da felicidade alheia. Hoje estamos aí no mundo de redes sociais, todo mundo postando felicidade, involuntariamente. Às vezes a gente se pega, nossa, essa pessoa é tão feliz sempre, como é que eu não consigo, né? Então cuidado com as ilusões das redes sociais. Que me mostra que você olhando certas situações e achando que aquilo é uma verdade. Como que eu vou alcançar isso? Às vezes essas pessoas também não alcançam. Elas apenas sabem vender bem o lifestyle, entende? Então vive a sua vida e para de querer se comparar com outras histórias, com outras oportunidades. Faça da sua história o melhor espetáculo que você pode ter para você mesmo. Que pode ter certeza que essa é a principal sacada para ser feliz. Se importar e viver diante da nossa própria vida. Porque assim se manifesta esse novo amor. Não adianta querer se comparar. Não adianta querer buscar um objetivo inatingível para a nossa realidade. Entende? Estipular metas como, por exemplo, vou dar um exemplo bem banal, bem supérfluo. Mas hoje em dia estava aquela lipo LED. Você faz a lipo e deixa lá os gominhos em você. Fica superficial. Entenda que para aquela foto ficar bonita, a pessoa teve que jogar muito filtro em cima de uma operação. Temos aí, por exemplo, Kylie Jenner. As Kardashians, né? As Kardashians. Não sei como é que se pronuncia. Mulheres belíssimas. Mas toda semana estão no bisturi. Não adianta querer se comparar. E mesmo assim só ficam bonitas por alguns ângulos. Vai ver as fotos fora dos ângulos. De algumas ali, tá? Não vamos também generalizar. Tem gente que é bonita mesmo. Acontece. É natural, da natureza. Mas a beleza está dos olhos de quem vê. Tá? Então, não vamos se comparar e buscar um estereótipo que não nos cabe. Que às vezes nem cabe nem para essa pessoa. Ali é uma coisa montada. É uma vida montada. Agora não estou falando só das Kardashians, não das próprias blogueiras. Não pense, sabe? Tem várias tirinhas assim que eu vejo. Vou ver se eu encontro algumas para soltar aqui em cima. A ilusão das redes sociais. Tá bom? Você é iluminada. Você é vencedora. Você, até as suas cicatrizes. Exatamente elas que te lembram a pessoa forte que você é hoje. Vamos superar. Vamos levantar. Botar a coisa para acontecer. Tá bom? As feridas. As histórias passadas. Vamos deixar no passado. Vamos superar isso. E progredir. E ir para frente. Porque, olha, tem uma Atlantis para você conquistar. Tem uma nova história. Uma nova jornada para você conquistar. E você precisa ir. Às vezes, tá? Quando a gente coloca esses objetivos ou essas ilusões como busca de uma verdade dentro da vida. Acaba que a gente não alcança nunca e nunca permite que isso aconteça. Porque é uma auto-sabotagem também. Então, cuidado com isso. Tá bom? Porque há um tesouro na sua vida para você viver. Para você usufruir. Não somente no campo amoroso. Mas em todos os setores. Um florescimento na sua vida também profissional. Mas vamos focar aqui no emocional. E você vai viver um novo amor. Tá bom? Fala muito. Olha, o aprendizado é consequência. Agora, o sofrimento é opção. Sofrer a gente sofre. Uma, duas, três dias. Tá bom? Estou falando em caso amoroso. Não vamos generalizar. Estou falando aqui. A pessoa não me quer. Meu bem. Quem perdeu é a pessoa. Não é você. Olha o mulherão. O homem da porra que você é. Quem está perdendo é aquele lá. Que não sabe valorizar. E quer saber? Se não era para ser. É porque Deus tem um plano muito melhor para você. Então, a gente às vezes sofre com o fora. Com aquilo que não deu certo. Sofre uma, duas, três. Depois levanta e vamos para frente. Não permita que o outro. Que o defeito de caráter do outro. Te atinja de um jeito que realmente você fique melancólica, triste. É para frente. Vamos mostrar para o mundo essa luz que você tem. Tá bom? Você precisa transformar essa energia. Você precisa transformar. Porque aí sim, vem a manifestação desse novo amor. Perdão. Você precisa se libertar. Esse aqui, literalmente, é se libertar. Tá bom? E direção a esse presente de Deus que vem para você na vida amorosa. Você tem que decretar, deixar aí todas as crenças limitantes que possam estar travando o seu caminho. Parar de alimentar a negatividade, amargura, mágoa, ressentimento. Limpar o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado que esteja aí te drenando de uma forma negativa. Você precisa transformar essa melancolia. Você precisa transformar essa melancolia, tirar essa melancolia e aí é uma opção de escolha sua. O sofrimento, a dor, cada um sabe a dor que é. E a leveza, a dor e a alegria de ser quem se é. Mas não pode ficar para sempre no sofrimento ou se culpando por algo de um passado. Tem que se libertar. Tem que ir para frente. Tá bom? Tem que tirar. Vamos dissolver, tá? Buscar dissolver os seus traumas, bloqueios e dificuldades para se desaparecer e disso no seu caminho. Porque você é um ser de luz. Você é bela. Você é inteligente. Você é capaz. Você é amorosa. Saudável. Merecedor. E vai atrair para você aquilo que você precisa. Porque eu vejo você atraindo sim o que você precisa para a sua jornada. Para você realmente ter uma existência próspera e abundante no seu plano amoroso. E você vai ter. Mas a primeira pessoa que você tem que amar é a você mesma. Você precisa buscar esse amor próprio. Tá bom? E você vai alcançar. Porque eu vejo você transmutando isso. Você não está aqui à toa. Saiba que você vai viver um novo amor. Você vai. Mas às vezes a gente precisa. Tá bom? Não se conscientizar que antes de alguém nos amar, a gente tem que se amar verdadeiramente. Se você sente que essa mensagem não é para você, escuta a primeira opção. Tá bom? Porque é muito canalizado aqui. Há pessoas que estão realmente. Sente que a coisa não está indo para frente. Como se você estivesse sempre esperando o novo amor. Já tem anos que você espera. Mesas que você espera. E nada acontece. Nada acontece. Faça tudo e nada acontece. Mas compreenda, minha amiga. O primeiro amor tem que ser o nosso. Tem que ser o amor próprio. Até para dormir. Não vai dormir com roupa de deputado, não. Se arruma para você. Para dormir. Até nesses detalhes. Tá bom? Você tem espelho em casa. Às vezes você passa pelo espelho. Você está assim. Toda largada. Até para você se ver. Para você se reconhecer. Para você se admirar. Se admire. Tá bom? Seja o melhor que você pode ser primeiramente para você. E a partir daí você vai ver como as portas vão se abrir naturalmente na sua vida. Vamos se libertar. Tá bom? Vamos se libertar de trauma. De crença limitante. De julgamentos sociais. Pessoas que acham... Primeiro, o erro de alguém é achar que a experiência da pessoa pode determinar algo de uma outra pessoa. Cada pessoa é um mundo. A gente na vida tem que compreender que não se podemos julgar. E nem decidir verdades pela vida do outro. A gente precisa compreender. Saber ser um ombro amigo. Saber ouvir. Que às vezes a pessoa só precisa falar. Desabafar. E não ali. Você não está te pagando para ser psicólogo ou para dar um laudo. Entende? As pessoas também têm que ter essa compreensão. E vamos se libertar das relações tóxicas. Não são os relacionamentos passados que vão determinar o seu futuro. Se liberta disso. Tem pessoas boas no mundo e você vai conhecer. Vem que sim um novo amor para a sua vida. Só tirar de aqui se tinha tempo que não saia algo assim tão forte. E é preciso ser dito. Porque às vezes é isso que a gente precisa. É ouvir alguém que vai te dizer. Você é capaz. Vamos levantar. Vamos fazer acontecer. Porque você tem uma luz muito grandiosa. Mas você é que precisa dar o primeiro passo. Se tiver que chorar, chora. Chora, chora, chora. Um dia todo para isso. Mas no outro dia você vai se levantar. E não vai mais permitir que isso seja qualquer tipo de sombra em sua vida. Porque você vai renascer. Tá bom? Vamos trazer aqui mais uma linha. Cigana Esmeralda. Porque dito tudo isso. Você se recolocando no mundo como a pessoa determinada, iluminada que você é. Tá bom? Superando isso aqui tudo. Vamos ver esse novo amor. Olha ele aqui. Você conhece essa pessoa ou no meio profissional ou em algum lugar de estudo. Tá bom? Essa pessoa tá vindo de terras distantes. Tá vindo de outro estado. Ou de um lugar que é de longe de você. Tá? É uma pessoa que tá chegando. Quando você conhecer, você vai falar, né? Ah, você é de onde? E a pessoa vai falar, ah, digamos que eu sou do Rio de Janeiro. Você é de São Paulo. E a pessoa, ah, eu sou do Rio de Janeiro. Cheguei tem pouco tempo. Tô me adequando, me adaptando à nova cidade. Entende? Nessa situação. É alguém novo. Que chega pra você. Que chega até você. E essa pessoa nova, leve o novo. Leve a sua melhor versão. Vamos viver uma nova história. Porque tem esse novo amor pra você. E é uma pessoa que vai tirar de você a sua melhor... Vai lhe proporcionar viver a sua melhor versão. Tá bom? É uma pessoa intelectualizada. É uma pessoa inteligente. É uma pessoa que sabe conversar. Tá bom? Você não conhece essa pessoa ainda. Essa pessoa não entrou na sua vida. Mas saiba que em breve vai entrar. Daqui pro meio do ano. Agora, se você não virar a chave, infelizmente essa pessoa vai passar. E você não vai poder reconhecê-la. Porque você vai estar olhando pra baixo. Buscando culpas. Não é olhando pra baixo que você vai ver o seu novo amor. Você precisa olhar pra frente. Reto. Tá bom? Pra cima também não que você não é arrogante. Então... Compreendeu, minha amiga? Compreendeu, meu amigo? Eu quero você, vencedor. Eu quero você, voltando aqui. Daqui no máximo seis meses, dando o seu depoimento de vitória. Virei a chave. Estou hoje feliz, amorosamente. Muito obrigada. Às vezes, é difícil ouvir certas coisas. Às vezes me dói até falar certas coisas assim. Não é que dói, mas é que a gente também tem que ter empatia com o outro. Mas eu também, às vezes, preciso ouvir isso. E eu também tomo pra mim essas mensagens, entende? Vamos aqui... Vamos deixar o passado. Vamos viver o agora. E o agora pede de você a sua melhor versão que você pode ser. Vamos aqui ver características físicas desse novo amor que chega pra você. É ele que a gente quer saber. Ele ou ela. Tá bom? Não adequa a sua realidade. Forte esse olho que todo vê, viu? Fala sobre cabelos lisos. Olhos cor de mel. Gênio forte, viu? Uma pessoa de gênio forte. E elegante. Moreno. Tirar mais uma. E também ruivos, tá bom? Tem muitos morenos que quando bate sol, né? O cabelo tende a ficar mais esvermelhado. Vermelhado. Tá? Ou seja, ruivo mesmo, né? Barbas também. Barbas ruivas. Tem, às vezes, né? Aqueles fios avermelhados. Vamos ver. A área de atuação profissional. É importante aqui. Pode ser que a pessoa seja a área de formação da pessoa. Ou que a empresa que a pessoa trabalha tenha ligação, tá bom? Com essa área. Vamos ver. Funcionário público. Ciências biológicas, novamente. Forte. Ó, que você viu que eu embaralhei e puxei aleatoriamente, né? Ciências biológicas, funcionário público. Saiu forte. Eu falei sobre ministério, né? Órgãos públicos. Tá forte essa energia aqui. Ou seja, uma pessoa que já tem uma estabilidade, viu? O plano de saúde tá em dia. Vamos ver aqui. Letra do nome. Pode ser a letra inicial. Pode ser sobrenome ou apelido. Tá bom? Escute a sua intuição. Vamos lá. Entra T. O. D. Todd. Todd já é um homem, gente. Donatello. Tóra, pode ser apelido, né? Tóra, pode ser apelido, né? Daniel. Paulo. Petrúquio. Patrick. Dorothy. M de Mário, de Mário, de Márcia, Maria, Maltovani, é um sobrenome forte, hein? J, MJ, ó. J de Juarez, Júnior, C de Carlos, Conrado, tá bom? Olha aí, essa é o momento do print. As letras são as que vocês mais gostam quando traz as letras. Tá aí, ó. T, O, D, P, M, J, I, C. E por fim, vamos tirar a geolocalização desse ser amado. Pode ser? Já que a gente tá aqui sonando a energia de alguém que vem de outro estado, essa lâmina aqui é importante, viu? Pode ser onde essa pessoa nasceu, ou tem um trabalho, ou mora, tá? Ou está vindo desse estado. Vamos ver. Europa, tá? Mas sai forte o Mediterrâneo. Estamos num mundo tão globalizado hoje, por isso tem tanto o Brasil como locais de todo mundo aqui. África. África, pessoas que são aí da área da cultura também, é muito forte, né? Tecnologia também. África do Sul, petróleo ali é muito forte, né? Em tecnologia. Bahia, África aqui, Mediterrâneo. Gente da cultura forte, viu? Também. Empreendedorismo, tá? Pernambuco. Oriente Médio. Olha, aqui tem muita gente aqui de fora, viu? Pessoas realmente que vêm pra mudar a sua vida e pra até mesmo vim te propor mudança total. Você indo morar com essa pessoa em outro estado, em outro país, uma mudança de vida muito grandiosa. E é bem capaz que temos aqui a energia do navio, tá bom? E tínhamos a energia do caixão, que é a reviravolta total da vida. Aquela realmente a reviravolta que te... Numa condição que você nem sonhava. E de repente você conhece alguém de outro país, essa pessoa, você se encanta e vocês veem que tem muito em comum. E você ainda viveu uma nova história em outro continente, por que não? Tá bom? Nunca se feche as novas oportunidades. A vida sempre nos surpreende a todos os dias e a todos os momentos. E vêm mudanças grandiosas pra você. Tá bom? Então aperta o cinto, porque vêm grandes emoções pra você. E você não vai se arrepender de ter chegado aqui nesse vídeo. Tenho certeza que a espiritualidade tinha algo muito forte pra ser dito pra você. Vai brilhar, minha amiga. Vai brilhar, meu amigo. O mundo é muito grande. Os caminhos e as estradas estão aí abertos pra você. Não limite a sua história. Não sabote a sua história por histórias passadas. Tira esse peso. Vamos pra frente. Tá bom? Vamos pra frente. Porque o que foi de um passado foi aprendizado. Hoje você não cai mais. Amadurecimento, experiência de vida. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Vamos agora a nossa oração. Vou aqui tirar. Vamos deixar a mesa aqui organizada. Para que possamos dar início a nossa oração. Pra juntos decretar a manifestação desse amor verdadeiro. Pra que se manifeste. A gente, todos nós, sejamos muito felizes e realizados. Todos nós merecemos. Chega de ingosto. Chega de gente que não tem responsabilidade afetiva. Não é mesmo? Então vamos juntos agora. Ó Deus, Pai Criador de nossa existência. Que nos guia e com todo o seu poder é capaz de promover aberturas e milagres. Na vida daqueles que crêem em ti. Sei que existe nesse mundo uma pessoa que vós estáis reservando para mim. E que é a outra metade da minha alma. É quem vem para complementar e somar junto a mim. Sermos nós e vivermos em união. Bem no íntimo de minha alma, eu sei onde essa pessoa se encontra neste momento. Pois antes mesmo de nossa existência, o Senhor já havia planos para nós. Onde quer que essa pessoa se encontre, a força magnética do amor fará com que nos aproximemos infalivelmente. E então se dará uma união harmoniosa e abençoada por todos. Eu decreto e autorizo, diante das forças divinas, a manifestação desse amor verdadeiro em minha vida. Eu aqui lhe agradeço, Deus, pois com fé, sei que já está providenciando para nos conduzir a uma união feliz. Baseada em companheirismo, valor, caráter. E o mais importante, lealdade àquilo que lhe é reservado e entregue pelo Senhor. Pois tudo que vem do Senhor é abençoado e digno na nossa experiência. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vai ser feliz, meu amigo. Vai ser feliz, minha amiga. A estrada está aí, aberta para suas conquistas. Muita luz e a gente se vê num próximo contato, aqui do nosso universo, do Clarividência Online. Até uma próxima. Tchau!